O Rivotril está enganando o seu cérebro. Por quê? Por conta de dois motivos. Primeiro, porque ele alivia muito rápido, tira com a mão o sintoma, só que ele perde o efeito. Depois de, enfim, máximo um mês, mas em geral menos do que isso, uma, duas semanas, ele já não está tendo mais o efeito, só que ele dá um efeito prazeroso que faz com que você queira ele, mesmo ele já não ajudando tanto na ansiedade. E o segundo motivo, ele diminui a sua neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É basicamente a capacidade que o seu cérebro tem de se autocurar, vamos dizer assim. É a capacidade que a gente tem de aprender coisas novas, aprender hábitos novos, criar memórias novas, criar caminhos neurais novos. E na verdade, esse é o tratamento curativo pra ansiedade. É a gente restabelecer, a gente reconectar, retreinar o seu cérebro pra que ele perceba que não há perigo onde ele está vendo que tem. Ou seja, que ele perceba sinais de segurança e que principalmente ele perceba sinais de força, que você é mais forte daquelas coisas que você está tendo um medo, que o seu medo está sendo disparado de forma não útil. Ou seja, ele inibe o aprendizado de força e de segurança. Ou seja, ele é uma medicação que além de não ajudar, ele deixa você dependente e inibe o seu aprendizado, que é o tratamento que funciona de verdade. Legenda por Sônia Ruberti